Música Olá meus amigos, estamos de volta aqui na sua TV 3 Fronteiras para a apresentação de mais um programa Nossa Terra, Nossa Gíria Eu sempre faço questão de falar com vocês que esse programa ele tem a finalidade primordial e exclusiva de mostrar pessoas que fazem a história do nosso cotidiano participam de atividades em nosso município em qualquer segmento profissional da cidade o nosso prazer é mostrar essas pessoas aos nossos telespectadores Olha, hoje eu estou muito feliz, muito feliz mesmo porque eu estou recebendo hoje no programa uma pessoa que para mim é mais que especial alguém por quem eu tenho uma grande admiração pessoa de um talento impressionante olha, vocês vão se sentir até inibidos com tanta beleza como eu estou, né? É lógico, eu estou falando da minha querida amiga a modelo mais requisitada de nossa região e hoje a nível nacional, porque eu ia dizer a nossa querida Rafaela Caires Bom dia, é um prazer imenso receber você aqui, querida Bom dia, Carlos Eu que agradeço pelo convite, agradeço pelo carinho e faço as suas palavras a minha também tenho um carinho muito grande por você e uma admiração por ser esse grande profissional por essa voz tão linda, né gente? Que a gente ama Hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos saber um pouquinho mais da sua vida porque hoje você tem um fã clube muito grande não só aqui, né? São milhares de pessoas que te seguem no Instagram Sim Você é bogueira Sim, gente, digital influencer Não é? E tem assim realizado campanhas memoráveis de publicidade Mas vamos falar primeiro como é que começou toda essa história Como é que surgiu esse seu interesse pelo mundo da moda, por esse mundo fashion Sim, eu vou contar tudo pra vocês como nasceu Realmente contar lá atrás tem só dois anos que eu me tornei blogueira digital influencer como dizem, né, hoje desse novo segmento que está tomando uma proporção muito grande Muitas meninas estão fazendo esse tipo de trabalho é muito bacana influenciar pessoas mas eu tenho todo o cuidado de influenciar o certo, né? Tenho todo esse cuidado e respeito e carinho com os meus seguidores com meus amigos Então eu vou contar como tudo começou Carlos, a história é desde pequenininha desde meus 3, 4 anos de idade minha mãe me relatava que eu sempre gostei de andar arrumada queria estar sempre maquiada pegava as bolsas dela pegava as bolsas dela eu ficava o dia inteiro na casa andando com bolsa e sapato dela então isso começou a despertar minha mãe, gente mas ela não quer brincar de boneca ela quer ficar só arrumada e maquiada isso já era de mim desde pequena e eu me lembro de alguns fatos quando eu ia no aniversário acho que você conhece aquela balinha delícia que tem aquele papel desfiadinho que todo mundo conhece, né? Eu pegava aquele papel, Carlos transformava num vestido pra minha boneca pra Barbie então assim, era coisa que já era de mim já tá no sangue que eu sempre gostava só que na época eu não tinha o que tem hoje rede social hoje é blogueira, digital influência, modelo então assim, desde pequena eu sempre fiz trabalhos também de modelo algumas campanhas mas nada muito certo eram coisas aleatórias passou o tempo aí eu me casei tive um filho levava meu filho na escola e as mães me viam sempre arrumada e perguntavam Rafa, esse sapato é de onde? o que você faz com o seu cabelo? e começou a despertar esse medo de eu poder ajudar as pessoas a influenciar o que? ajudar na autoestima da mulher que nós mulheres temos um negocinho chamado da autoestima quem tá me assistindo sabe então eu falei assim eu tenho uma missão eu tenho algo pra fazer então hoje eu trabalho com isso influenciar vocês principalmente a mulher que o meu público é mulher e em querer se cuidar porque eu falo, Carlos se você se cuida reflete em tudo no seu autoestima você é uma boa esposa você é uma boa mãe mas acima disso tudo é Deus eu falo que toda honra a Ele porque se você for analisar uma cidade tão pequena igual Nanuque onde que poderia ser uma proporção pra o meu tipo de trabalho não ter esse campo aqui eu não eu fiz toda a diferença por isso que eu tô falando isso aqui pra vocês pra me engrandecer não pra você que tá me assistindo que tem um sonho você pode também conseguir ah, isso é sem dúvida né só basta querer acreditar fazer as coisas corretas e as coisas fluem tem só dois anos, gente então o que eu quero contar pra vocês que vale a pena você sonhar e acreditar hoje que eu estou aqui contando um pouquinho da minha história pra vocês e a minha maior inspiração é a minha mãe olha que lindo é a minha mãe as pessoas poderiam pensar que eu ia falar uma artista ia falar uma celebridade não, é a minha mãe como é que é o nome dela? Alba manda um beijo pra dona Alba beijo minha mãe tia, você é minha musa inspiradora a família que é o seu relacionamento porque você é muito assediada né é natural é normal, claro muito natural quem tem vida pública sim, é exposta a isso como é que é o seu relacionamento com o seu povo? Carlos, eu sou super tranquila a gente tem que ter uma maturidade e separar as coisas né saber lidar com isso porque a partir do momento que você decide ter uma vida pública você sabe você está propício a isso mas claro você tem uma maturidade você saber se comportar as coisas fluem naturalmente não ficar com isso na cabeça e seguir seu trabalho focar e eu foquei então foquei no meu trabalho e hoje estou colhendo os frutos do meu trabalho me desgava vamos botar um detalhe também vamos retornar um pouquinho vamos, vamos se você quiser você é de família influentemente política tem que ter vivido mas o seu avô foi uma pessoa das mais queridas como pessoa verdade, Carlos e politicamente foi um dos prefeitos mais marcantes que nós tivemos da história, né na história do nosso município Tizé, né um pouquinho de Tizé verdade pra quem não se lembra o senhor José Cais isso José de Carvalho Cais isso mesmo uma pessoa extremamente querida verdade, Carlos onde eu chego que as pessoas conhecem Rafaela Caires já lembro o nome ela é neta de Zecares com muito orgulho eu quero continuar levando o legado do meu avô desse grande ser humano humilde como ele era ele morreu tem 11 anos e até hoje é muito bem lembrado pelas pessoas onde eu chego que sabem que eu sou neta de Zecares tem todo aquele carinho então eu quero continuar levando esse legado como? com a simplicidade com a humildade tratando todo mundo igual porque ninguém é melhor do que ninguém nunca, gente permita que alguém venha te tratar você todos nós somos iguais e esse foi meu avô era assim eu me recordo sentava na mesa para almoçar meu avô a família os filhos a empregada doméstica os deputados que vinham almoçar não tinha separação então eu cresci vendo aquela cena onde sentava todo mundo junto não tinha distinção de pessoas então algo que marcou muito em mim agora você tem feito inúmeras campanhas muitas e um detalhe importante que pouquíssimos modelos conseguem hoje no país devido a concorrência na realidade mas você tem exclusividade com lojas aqui da região tenho, Carlos e que só você produz para aquela loja sim, hoje eu trabalho com contratos de exclusividade por questão de ética se eu faço um determinado segmento não faço outro para que não tenha confundido os meus seguidores por quê? se eu falo que um produto tal é bom como é que eu vou falar do mesmo e um bater com o outro então tem que ser ética tem que ser profissional por que as blogueiras digitais influentes tomou tanto espaço porque elas tem que ser orgânica o que é orgânica? é você ser verdadeira é você mostrar usando é você mostrar comendo então isso que é a realidade é uma propaganda orgânica onde eu mostro que eu estou usando perfeito agora outro detalhe também quem circula pela cidade aí minha gente vai ver alguns outdoors coisa que quarto outdoor nenhum modelo na NUQ você havia conseguido anteriormente verdade, Carlos fala um pouquinho sobre isso eu quero muito falar sobre isso gente nunca é pra me engrandecer só que é pra motivar incentivar que se eu conseguir você também pode cada um com seu espaço né Carlos você tem seu espaço todo mundo se conhece Carlos Veronese tem outros também mas você é Carlos Veronese então o que que eu falo poder trilhar esse caminho gente primeira coisa sempre você ter apoio primeiramente Deus e sua família o resto vem o resto vem acontece você tendo Deus e apoio da sua família é o que acontece comigo que eu tenho apoio do meu esposo da minha mãe da minha família que isso é de suma importância e com isso eu venho cada vez mais crescendo então eu fico muito feliz das empresas acreditarem em mim e eu só tenho que agradecer o meu nome tinha que ser gratidão o seu programa Nossa Terra a nossa gente quero agradecer de todo o coração a você que me prestigia aqui na TV 3 Fronteiras ouvindo o nosso programa que sempre tem um convidado muito especial e o próximo pode ser você para contar um pouco da história do nosso município que a nossa finalidade é que é exatamente essa trazer personalidades e fazem parte do nosso contexto histórico hoje eu estou tendo a felicidade de receber a minha queridíssima amiga gente da melhor qualidade Rafaela Cares o feito importantíssimo que você conseguiu esse ano foi a sua inserção numa agenda nacional verdade, boa fala um pouquinho sobre isso eu sou capa de uma agenda é uma franquia de café lá de Pousa Alegre sul de Minas um café maravilhoso vou até trazer para você depois experimentar estou esperando promessa é dívida pode ter promessa é dívida prometi aqui todo mundo está ouvindo e hoje eu sou capa dessa agenda essa empresa é uma franquia lá de Belo Horizonte como eu já disse e me acharam nas redes sociais gostaram do meu trabalho já tem quase um ano que eu estou com eles faço divulgação e sou garota propaganda de um banco digital também lá de Belo Horizonte sul de Minas Pousa Alegre perto de Belo Horizonte né é bem próximo bem próximo então eu fico muito feliz porque eu estou sendo descoberta não só aqui na minha cidade e região então é uma satisfação e orgulho poder compartilhar isso com vocês e dizer que acima disso tudo que eu contei você também pode agora eu vou voltar no tempo aqui e vou me lembrar de uma história eu quero que você lembra a mãe que você era criança evidentemente né e você disse que um dia estava dodói não foi para a escola deitou minha mãe vai lembrar disso vai lembrar desse detalhe vai sim e aconteceu um fato como é que foi isso gente é muito interessante eu nem conhecia o Carlos e minha mãe foi me acordar de uma praia para a escola e eu estava com fé passando mal eu lembro que todo dia minha mãe ligava a TV tinha um programa de casa eram nas 7 da manhã e eu queria acordar só para me ouvir a voz dele que a voz dele me acalmava olha eu era criança eu não conhecia ele pessoalmente mas a voz dele me acalmava então quando eu fiquei uma semana de cama todo dia eu acordava só para ouvir a voz dele que bom que bom né Carlos é muito bom Carlos uma coisa importante também você hoje assim exerce uma influência muito grande no mundo feminino sim as mulheres cada vez mais estão se preocupando em se cuidar hoje para a mulher se cuidar ela tem realmente que ter dinheiro ou com poucos recursos em casa ela pode fazer uma pequena metamorfose no semblante na vida dela na vida dela pode sim Carlos mas disso tudo eu sempre falo você tem que estar bem de dentro para fora porque tudo reflete se você está bem não falam só gente em questão financeira não nada disso é outro patamar outra coisa que problemas todo mundo tem né Carlos claro mas o que eu penso a mulher ela pode sim tem vários fatores eu até falo no meu programa na rádio sobre isso em questão você não tem dinheiro para ganhar uma academia vai correr na lagoa nessas praças tem aqueles aparelhos de academia né e eu sempre falo dizem que dieta é caro dieta não é caro o cara é hambúrguer pizza refrigerante não é amigo isso é que é caro então dá para você se cuidar sim dá para você andar bonito assim dá para você se cuidar mas o mais importante ó lá dentro tem que estar bem o coração tem que estar leve tem que estar leve tudo reflete amigo uma boa alimentação eu sempre falo fazer exercício físico você libera endorfina endorfina é o que? a sensação da alegria de dentro para fora a bíblia fala sobre isso a alegria do coração a formoseia o rosto então é todo um conjunto e dando todo mundo junto tudo certo nós trabalhamos juntos o período trabalhamos verdade me lembro muito que nós lançamos na época uma música e falava ela não anda ela desfila ela desfila a música da rádio gente isso era muito legal é até hoje essa vinheta a entrada do meu programa toda quarta-feira às 10 da manhã na 104,9 onde eu tenho um programa que eu dou dicas de beleza de moda e falo um pouquinho também da minha história e hoje eu estou contando aqui para vocês você inclusive nas redes sociais você também dá dicas de beleza dou no meu insta no dia a dia das outras meninas mostro nos stories no instagram gente é blog rafaelacares lá eu mostro todo o meu dia a dia todas as minhas dicas e é gostoso vocês assim viajarem comigo estarem comigo no meu dia é aquela coisa simples eu sempre falo o simples é que é bonito é você mostrar o dia a dia é eu mostrando acordando aquela dica que eu como pela manhã então você quer saber disso tudo entra lá no meu insta apesar de todo o sucesso que você tem feito muito sucesso tem uma gama de coisas vindo por aí na sua vida amém você hoje não possui empresário é você que cuida da sua própria carreira sim eu sou minha assessora eu sou minha empresária eu que fecho meus contratos eu que fecho presença VIP quem não sabe o que é presença VIP quando tem inauguração algum evento onde eu sou convidada para estar naquele evento tem todo o contrato tudo organizado então hoje eu sou minha empresária minha assessora eu que fecho tudo nada melhor do que o olho do dono é o olho do dono que engorda o moito verdade quais os planos e qual o maior desejo de vida nesse momento da Rafaela Cás sim eu tive aqui um tempo atrás contei histórias sobre a Rafinha foi uma revistinha que eu lancei uma revistinha pura simples que fala de Deus fala de amor hoje em dia a gente não tem isso mais né Carla a gente não vê isso você também tem um filho pequeno hoje a gente não vê isso mais a gente vê revista com mensagens subliminares com algo sempre por trás a minha revistinha é diferente ela passa uma mensagem pura e pensando nisso eu vou lançar a minha boneca Rafaela Caires olha só e ela vai ter o meu cheirinho o cheirinho de infância o cheirinho de morango então breve eu quero lançar a minha boneca é o meu projeto 2020 e tem muitas outras coisas por vir mas é um dos projetos que eu já posso adiantar que é a minha boneca que eu quero lançar é um projeto onde as pessoas sempre falavam Rafa você parece uma boneca sempre brincam comigo em relação a isso eu falei gente eu vou lançar uma boneca e eu lancei a revistinha na APAI onde eu presentei todas as crianças da APAI então nada melhor de um lugar tão especial com crianças especiais você inclusive faz uma campanha anual faço em benefício da APAI eu amo eu amo a APAI eu falo que não foi eu que abracei a APAI é a APAI que me abraçou o carinho daquelas crianças vocês estarem assistindo façam uma visita gente eles não querem dinheiro presente que é só um abraço um carinho vale mais do que tudo né Carlos cada um pode contribuir de alguma coisa com certeza com certeza vamos falar um pouquinho agora sobre família sim você é casada tem um filho sim e o teu marido sempre te apoia sempre me apoia vai comigo nas viagens em comerciais ele fica só assistindo os bastidores atrás das câmeras sempre está comigo sou casada não ele não dá Carlos você acredita ele não dá Carlos ele é super na dele super neutro isso é muito bom porque o marido quando ele faz isso ele soma ele ajuda né meu filho tem 11 anos eu sou casada há 13 anos então assim meu marido é meu maior parceiro me apoia porque se não fosse ele como é que eu estaria aqui é verdade então tem que andar todo mundo junto né então esse é o segredo do sucesso é você ter Deus e ter sua família gente não tem erro você ter essas duas combinações vai dar certo existe uma forte possibilidade você já foi sondada pela professora de você no futuro bem próximo estar conosco aqui também realizando alguma produção sim é verdade essa é a nossa intenção criar um quadro no programa do Carlos Veronese onde eu vou estar dando dicas dicas de que? não vou contar segredo segredo o importante é que ela venha trabalhar conosco fazer um talento ajudar a vocês meninas é claro a ter um visual ainda mais interessante falando em visual interessante eu tenho um quadro que chama Transformando com Rafaela já estou na minha segunda edição o que é esse quadro transformando? o que é que eu quero passar com isso? onde eu junto com os meus parceiros que sem meus parceiros eu não sou nada uma dorinha só não faz verão né Carlos? a gente precisa um do outro solidariedade acima de um outro sempre então meus parceiros abraçam minhas causas e a gente juntamente com primeiramente Deus e os meus parceiros nós escolhemos uma pessoa que é transformada ela é transformada cabelo geral mas primeiro de dentro pra fora lembra que eu falei no início sobre isso? então esse quadro vai ter o terceiro sim o Transformando com Rafaela porque essa é a minha missão eu não vim aqui nesse mundo à toa você todo mundo tem uma missão claro então a pergunta eu quero fazer você sabe qual é a sua missão? você sabe o que você vem fazer? eu sei o que eu vim fazer eu quero mudar a vida de muita gente através ou de um abraço ou de um incentivo mas eu quero mudar a vida de muita gente que maravilha parabéns por isso Rafaela Cárcio eu queria que você deixasse uma mensagem de outilha mesmo a todo o público que eu sei que são muitas pessoas que estão nos assistindo tá? e depois eu vou te agradecer pela sua presença agora que a gente eu queria que você mandasse uma mensagem principalmente para as meninas quero sim gente que eu quero falar primeiro com vocês acredite sonhe primeiro de tudo coloca Deus na frente não tem erro você colocou Deus fez as coisas tudo certinha vou deixar o resto com ele que ele vai fazer tudo bonitinho para você porque hoje eu estou colhendo todos os frutos do meu trabalho de ah eu chego a emocionar sabia Carlos de poder falar isso aqui de contar essa história para vocês de saber outra coisa que eu quero relatar Carlos um sonho de uma menina uma menina eu, criança eu passava nas ruas e via os altidós via capa de revista de agenda e falava um dia eu vou estar lá hoje eu sou capa de agenda hoje eu estou no quarto altidó todo mês eu saio na revista em campanhas comerciais então se eu sonhei você também pode sonhar maravilhoso isso não é? sim gente olha nós estamos encerrando infelizmente ah já estava no início o programa mas temos que encerrar porque o nosso tempo já está até um pouquinho extrapolado eu quero te agradecer de todo o coração por estar conosco espero que estejamos juntos durante todo o ano nesse programa Rafa me dá um beijo amigo eu que te agradeço que Deus te abençoe muito você sabe o quanto que eu te respeito também amigo e foi uma honra imensa para mim também foi uma honra imensa espero que possamos trabalhar juntos no futuro próximo nós vamos fechado? fechado obrigado a você querido obrigado a você querido na próxima semana nós teremos mais obrigado a Damião Medeiros que foi o responsável de todas as imagens e ao Joado de Jesus que é o nosso editor e a nossa diretora Jaqueline Ribeiro beijo Jaque abraço para você beijo beijo obrigado pela sua audiência e até o próximo Nossa Terra Nossa Gente Fique com Deus